Fala pessoal, bem-vindos a outro episódio de Os Senhores Anéis. Hoje eu vou pegar Gondor, minha facção favorita. Eu tô com um aliado do Bot aqui. E meu objetivo hoje é tentar fazer Aragorn o mais rápido possível. Pois ele é um hero que tá muito mais difícil de fazer. E ele é muito OP. Claro, tá na capa do filme, do terceiro filme. O filme que tem um monte de Oscar. Pra fazer ele, eu tenho que fazer esse prédio de 500. Que eu vou fazer daqui a pouco. Fazer aqui atrás. Vou colocar buff de ataque, porque provavelmente meu... Aliado do Bot é muito bom. Ok. Eu precisava. Esse mapa é muito legal. Bem legal. Vou dar um buff nele. Acho que vai ser um desperdício. Mas quem sabe, eles conseguem destruir a torre antes mesmo deles fazerem qualquer coisa. E eu já tenho um bot a menos. Inimigo. Como eu disse, foi um desperdício. Ok, meu foco hoje é Aragorn. Não Berengond, não Denedor, não Gandalf. Não é que eu não vou fazer, mas... Não é meu foco. Torre de Arqueiro. Fogo. Vai me complicar um pouco aqui, por causa que tem aranhas aqui. Vocês podem ver que é o... Essa estratégia é extremamente errada de se confrontar a aranhas. Você precisa de pelo menos dois batalhões aqui. Um aqui. Atacando isso. Porque a cada aranha que você matar, elas vão respawnar de novo. Respawn delas é muito rápido. Vou fazer aqui mesmo. Não, 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 não. Isso é até uma estratégia válida de tentar lurar e confrontar elas ali, ao invés de confrontar aqui. Com esse prédio eu posso sumanar a tropa com o tempo. Aparece um cavalinho aqui na porta do meu negócio. E eu posso fazer Strider. Baço largo. Que no final é Aragorn. Rei Alessar. Ok. Vamos tentar destruir esse barracão de aranha. Vai ser difícil. Colocar elas lá em cima. Vocês podem ver que todas as aranhas foram lá. Filha, tomei. O bot veio, senão ia dar certo na minha estratégia. Ah, agora eu tenho as aranhas e os botes. Ok, como eu disse, o cavalinho aparece aqui. Na minha opinião, isso ainda tem que ser analfado. Tinha que ter um custo. Ele faz dois batalhões, só porque aparece o custo da unidade, mas não. Ele faz vários e vários batalhões. E de graça. É interessante que o cavalo vira na direção do oponente. Como vocês podem ver. Ok. Meu Deus, Rohan tá implacável já. É lógico que eu não tô focando muito. Eu quero fazer Aragorn logo de cara. A primeira unidade que eu quero fazer. Obrigado, Rohan, pela ajuda. Eles estão atrás dessa ultima aranha que tá indo embora. Ok, os wargs estão destruindo meus negócios. Roubaram meu gold. Não tem problema. Meu objetivo era Gorn. Só isso. Vejam isso. Eu não tenho praticamente nada na minha fortaleza. Tô recrutando Aragorn. E se eu precisar, eu posso recrutar tropa naquele negócio. Qual é? Equipe do Dain. Nerf aí. Isso aqui é muito OP. Sério, o Aragorn lá de fora nesse troço? Terrível. E olha isso. O cavalo agora tá do lado de dentro. Eu não consigo selecionar essa porcaria. É uma beleza. Enfim. Por causa de um bug desse, eu teria que destruir o prédio. Todo. Sem problema. Aragorn. É bem parecido com o clássico. Diferente. Ele tem duas skills novas. Stealth. Essa skill aqui é aumentar o ataque e a defesa dele. Filha da mãe. Mas por que você tá construindo o meu lado do seu bot inútil? O que você tá construindo o meu lado do seu bot inútil? O que você tá construindo o meu lado do seu bot inútil? O que você tá construindo o meu lado do seu bot inútil? Ahn. Conforme... Esse skill aqui é o último, é liberado a cada level. Level 4, se não me engano, level 7 e level 10. Ahn. Aí ele deixa de ser o Strider. Ele tem Stealth. Muito útil. Ahn. Ele cura heróis aliados. Também muito útil. Combine isso com a cura de milagres de caras. Você tem duas curas. E de outras facções também, daria pra ter várias, várias curas. Vou ativar aqui a skill, Blade Master. Ele ainda bate em área quando ele ativa o Blade Master. Ele acerta dois imponentes de uma vez só. A velocidade que foi destruída aquilo. Ahn, essa skill aqui ele joga uma faca. Ahn, que deixa mais devagar o oponente que ele acertar. É boa contra a Hero. Porra, não vai fazer todo o trabalho pesado. Eu só quero o Aragorn. Não quero mais nada. Cada hit que o Aragorn dá é praticamente uma kill sem a skill. Não, eles são muito fortes. Ele é muito forte. Não é que eu vou precisar de tropa assim. O bot tem muita coisa. Se o seu oponente tem Aragorn, meu amigo, você tá encrencado. O bot, me deixa. Você tem o Rohan, que tamanho do OP. Tá na sua base o tempo todo. Essa skill seria bem útil também nas tropas de Anguimark. Você pode mirar no oponente que você deseja. Eu vou ter que fazer coisa. Não vai ter jeito. Skill level 4. Você pode upar o Aragorn. Ele muda para Aragorn mesmo. Algumas skills continuam. Eu não sei o que é isso. Como passiva, aumenta 50 pontos de dano. 50 pontos. E temporariamente ele ganha 80% de dano extra. E 30% de armadura. Comparado a antes. Você não vai entrar no Gongo. Olha aí. Veja a força de Rohan. Você tá monstruosa. O cara roubou todo o Gold possível. Roubaram todas as coisas. Hã? Esse vídeo se chama O Bote Me Carregando. Contra dos outros dois Botes. Agora nós temos as duas mesmas skills aqui. Não mudou nada. A única diferença agora é que isso aqui causa mais dano. Né? Nós temos Elendil que faz o oponente correr. De medo. E na próxima vez... Próximo upgrade vem no level 7. É legal o Rebuild. Eu não quero perder essa fazenda. Eu tenho poucas. Vou ativar aqui só pra isso. Você pode ver que ele mata dois em dois. Cada hit é praticamente uma kill ali. Além do dano ser muito mais alto e rápido. Esse kill também volta bem rápido. Ok, ok. Quero mais recurso. Fazenda produz mais. Ok. Aragorn consegue solar os Trollzans. Apesar de que esse é que tá ferido. Eu não queria que ele tivesse. Se ativar a primeira skill. O dano é alto. Vejam isso. Vou deixar ele sozinho. Não importa que o Trollzans renascer. Porque eu vou ter a Blade Master até lá. Ah, Trollzans é um inimigo. Isso é perigoso. É uma dica. Nunca move a seu se junto assim. Quando eu quero atacar. Porque a velocidade da sua tropa é reduzida. Recuap a minha base. Vejam isso. O Trollzans renasceram. Eu vou tentar fazer o Príncipe Emhyl também. Eu vou tentar fazer o Príncipe Emhyl também. Eu vou tentar fazer o Príncipe Emhyl também. Não há nenhum trinco que você carrega. Algum avião que envia a velocidade a esses criaturas. Pela sua vontade contra nós. Estande rápido, homens! Próximos! Aragorn é OP, mas não é tão OP, a ponto de querer solar todo mundo. Eu preciso aqui, Boron Yatha. Vamos pegar esse trebuchet onde podemos usar. Não é um homem. Um grande rei de mim. Lançar no leite. Rauhavnus está aqui. Brindade. Eu quero mais upgrade. Uma de minhas filhas me seguem para o inferno. Barragem é sempre bem-vindo. Meu Deus, o bot está fazendo a festa. Aragorn é considerado como Healer Slayer. Ele é um excelente para matar Healer e os inimigos. Não é porque nós temos a força. Tenha esses boulders prontos! Não estou quase com medo. Eu sei o que ajuda você. Atapul está atacando a distância. Tem um Rauhavn me protegendo. Que é muito bom. Ok, nós temos um hero aqui. Vejam isso. Aragorn literalmente aniquila os inimigos. Agora eu peguei esse aqui que eu posso repelir meus oponentes. Queers! Sejam atacados! Eles não tem questiones! Tentanya收看 por uma delícia. Mantenham há波s. Eles é campeon국as, e os aparcamentos. Chega lá embaixo. while opponent... Você tem minha arte. Eu preciso da grande talle em cima do idos. Não fugiremos nele. Não causou tanto dano em Trollzão, enquanto pensei. Charm... Na Branca. Mas ainda assim, o Aragorn é OP, mas guarde aqui, por que, deixe em paz, eu posso usar esse skill aqui, agora os oponentes vão ser repelidos se ele chegar perto do Aragorn. Apesar deles estarem atacando ainda, ainda tem o Cura do Aragorn, todos focando Aragorn. Vamos ver se isso aqui tem área, eu não faço ideia, não, não tem. Ahn, eu sei que tem alguns heroes que por exemplo, o Gimeli teria um machadinha que se acertasse eu mataria todos eles praticamente, porque eles estão todos agrupados. Os bots estavam quase destruídos. Ahn, level 7, ahn, mais uma vez ele OP, ahn, a passiva permanece a mesma, a diferença é que agora ele tem cavalo no lugar do arremesso de faca. Apesar de eu raramente usar ele com cavalo. O meu objetivo é só fazer Aragorn praticamente, o resto é só pra... só pra mostrar mesmo, Aragorn, eu acho ele um dos heroes mais loucos do game. Gandalf talvez seja o meu favorito, mas Aragorn sem dúvida tá tipo no... bem ali na cola, muito OP, muito forte. Também volta rápido a cura dele, que é interessante. Vejam isso. Ok, ele recebeu o dano da lança, sim. Mas... não foi só isso. Eu sei o que você enxerga. Faça pronto os trevisões! Não, eu não enxerga, men. O grande rei de mim. Ainda não, tá level 13 essas roséna. Tem algo estranho que eu morrer aqui. Fiquei em dentro. Vem cá, não. Não, não. Não, não. Nós estamos vendo a cena no final do filme aqui, como vocês podem ver. Aragorn versus o Troll. A curiosidade do filme era pra ser Sauron no final, mas não faria sentido Sauron ter voltado porque ele não tinha um anel enfrentando o Aragorn, né? Para que é? Não, não. Não é se mover, é pra atacar. E aí, eu vou juntar bastante tropa. Permitir upgrade. Não, não, não. Você não vai morrer como um deles, não. Boa, bot. Eu não ligo se eles estão atacando o meu campo. Só quero fazer o Aragorn em paz, que a dele tá voltando já de cura. Veja o dano que ele causa no Trollzão. Trollzão morto, level 9. Trollzão morto. Trollzão morto. Trollzão morto. Uma coisa que eu aprendi no clássico é não pare... Tipo assim, não dê a maior ordem de usar uma skill e em seguida faça outra coisa. Porque as vezes você pode cancelar sem querer sua habilidade. Quero ver se eu consigo pegar level 10. Vai ser difícil. O bot tá bem violento. Meu aliado tá bem violento, eu quero dizer. E é um médium, é um médium. Ok, beleza. Lógico que eu tô jogando pra mostrar Aragorn somente. Não pra só ganhar, né? Vamos lá. Provavelmente eu não vou conseguir mostrar porque o bot vai aniquilar meu oponente. Mas na skill level 10, ele afeta todas aquelas estátuas heróicas. Vou destruir um prédio aqui. Ele afeta a estátua heróica... Ah, eu não posso construir a estátua heróica dentro de mim. Ok. Ele afeta a estátua heróica. Aumentando tipo, o efeito do buff ali. E ele sumona um 360 do exército dos mortos em volta dele. Então tipo, ele literalmente aniquila qualquer coisa que entra ali dentro. É muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem curtinho. Só pra descontrair aqui com... Mostrando um hero específico. Que eu... Apesar de gostar muito de Gondor, eu não consegui fazer uma vez em nenhum dos vídeos que eu fiz até o momento. Bom galera, é isso. Falou!